Olha aí, quem nunca soprou um dente de leão, hein? E fez um pedido. A planta que também é conhecida por coroa de monge e quartilho, tem fins medicinais e é símbolo de força, esperança e confiança. Olha só! E hoje a Ilá Camarena vai nos ensinar o passo a passo pra você fazer esse dente de leão em amigurumi. Seja bem-vinda, Elá! Oi, Rogério, tudo bom? Quantos ensinamentos, hein? A gente aprende nessa meia. Não tinha pesquisado isso ainda, que bacana. Eu também não sabia, não. Mas o Cris, nosso redator, trouxe essas informações pra gente aqui. Uau, que demais! Gostei! Compartilhando e aprendendo sempre, né, Elá? Sim, sim. E é fácil de fazer? Sim, é muito simples, né? Então ali eu fiz uma proposta de broche, mas você pode pôr um cabinho, fazer um ramalhete, fazer de diversas formas. Tá vendo? Só, olha, é um broche, agora que eu vi aqui o afinete. É um brochinho! Olha que graça! Eu fiz um bolso de jaquetadinhos, ó, minha sugestão. É mesmo, já dá aquela decorada, né? Sim, sim, é verdade. Você leva aí consigo pra onde você for, incrementa o look. Sim, e é com amigurumi pelúcia, né? Ele fica super fofinho. Já dá esse efeito. Já dá o efeito bem fofinho. Uma delícia trabalhar com esse fio. Bora aprender, então? Vamos lá. Qual o primeiro passo? Pequinhas, tá? Ótimo. Primeiro passo, ó, eu comecei... Aqui dá pra ver? Olha lá. Vamos ver. Segura só um pouquinho que a gente já vai posicionar aí, ó lá. Tá chegando. Nós vamos começar por qual parte, Elá? Eu vou começar pela parte de trás, que eu chamei de sépala, que é a partezinha de trás da florzinha, né? Tá. Aqui, eu gosto muito de usar o soft, o amigurumi soft, compondo com o pelúcia. Então, aqui eu fiz essa base. E como é que eu fiz pro alfinete ficar aqui dentro, tá vendo, ó? Tem a receitinha, né? Já passei pra vocês. Eu peguei o alfinete, que também dá círculo, viu? Ah, é? É, esse também tem. Ó, aqui... Lindo esse alfinete, hein? É, ele é bem... Adoro, bom, acho mácio, né? São aqueles tradicionais, né? Sim, eu gosto justamente por isso. Inclusive, até faço questão que ele apareça na peça. Sim. Ó, eu tava vendo onde abre, tá vendo? E aí... É, você apenas apoia. Aqui, ó. Segura só um pouquinho lá, só pra gente posicionar. Só tô ajeitando? Ah, tá. Pronto. Tá. E aí, você vai fazer crochê assim, ó. Você continua a receitinha, só que aí você vai passar por dentro. Segura um pouquinho, só pra gente mostrar da melhor forma. Tá vendo? Eu vou crochê tá junto. Aí, agora sim. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui, ó. E crochêto junto, tá vendo, ó? Aqui eu tô fazendo dois pontos baixos e um aumento. E aí, eu continuo aqui, faço três pontinhos pegando por dentro do alfinete. Por quê? Porque assim o acabamento fica mais bonitinho. Certo. Tá vendo, ó? Foi só isso que eu fiz, ele ficou desse jeito. Olha lá. Porque assim, você não tem que costurar por cima, fica mais bonitinho o acabamento. Ah, tá. Perfeito. Tá? Nossa, é uma dica que faz diferença. É, fica bonitinho. Aí, deixo aqui reservadinho. Tá. Aqui, ó, eu nada mais fiz que 26 correntinhas, mais três correntinhas com fio Amigurumi Soft. E aí, isso que demora um pouquinho pra fazer, então, eu trouxe pronto. Aí, você faz três correntinhas, pula e já faz um ponto baixíssimo na alcinha. Então, são três correntinhas, um ponto baixíssimo na alcinha e segue direto, né? Sem pular a correntinha. É a base da florzinha. De novo, no Amigurumi Soft. Tá. Aí, agora sim, eu vou usar o Pelúcia. Olha como ele é fofinho. E aí, aqui, eu vou ver do lado que está o fio, né? Que deixei fio pra costura. Uhum. Eu vou colocar a minha agulha e vou fazer só isso, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou começar. Tem na receita, tá? Um, dois, três. E volto aqui, dois pontos baixíssimos. Que é a pétala da florzinha amarela do dente de leão. Uhum. De novo, ó. Venho aqui. Subo um, dois, três. E volto o ponto baixíssimo. Que o baixíssimo vai deixar a pétala bem fininha, que é como é a pétala da florzinha do dente de leão. Vai ficar delicado, né? Isso, ó. E venho. Eu vou fazer isso até o final. Essas medidas, elas mudam um pouquinho, né? Começa com três, depois eu faço cinco, depois eu faço sete, oito. Tem na receita. Pra ficar esse formato aí. Isso, pra ficar isso daqui, ó. Pra estar aqui pronto. Fica tipo um espiral, é isso? Isso, ela vai ficar meio enroladinho, tá vendo, ó? Olha aí. E aí, eu fiz já planejando direitinho. Uhum. Tá vendo aqui? Aqui, então, o fio tem que ficar do lado das pétalas menores. Certo. Porque agora, é facinho, ó. As flores mais facinhas de fazer são essas. Eu vou enrolando e vou costurando. Você já tá com uma agulha aí, ó. É, já passei a agulha, né? Lembra a base que eu fiz no Amigurumi Soft? E eu só vou enrolando e vou costurando. Tá vendo? Pera aí. Sempre enrosca um pouquinho. Normal. E vou, tá vendo, ó? Só na base ali, né? É. É importante, eu sempre passo pelo meio, pra que o meio não escape. O meio da flor, tá? E vou fazendo isso daqui, ó. É o próprio fio? É, o próprio fio Amigurumi Soft, costurando o Pelúcia. Por quê? Porque se eu fizesse isso no Pelúcia, ficaria muito volume aqui. Eu fiz alguns testes, eu cheguei a essa conclusão, né? Ambos têm uma cartela de cores incrível, que dá pra combinar muito bem. Tá vendo? Eu só vou costurando. É super facinho. Então, é uma florzinha, como eu falei. Você pode pôr um cabinho aqui, você pode fazer lembrancinha, você pode fazer um cartãozinho de papel e colocar essa florzinha, se transformar num convitinho. Olha que ótima ideia! Essas florzinhas, elas são legais, porque às vezes você pode fazer um mimo pro seu cliente. Verdade! Né? Você viu toda a simbologia, né? Então. Do dente de leão. Já aproveita, né? Então, você pode aproveitar, já usar ela como um detalhe pra você dar de presente pro seu cliente. Depende, você faz uma peça de crochê bacana, e você lá faz um cartãozinho e coloca um dente de leão. Perfeito! E pode colocar a simbologia até que você falou, vai ficar bem bonitinho. Sim, é. Com certeza, ela é uma ótima ideia. E aí, legal, né? E aqui eu tenho a florzinha já costurada, e já tenho a base. Mostra de novo a flor, como é que ficou ela. Por favor. Tá vendo aqui, ó? Só pra gente ver. Olha que linda que fica. Ela foi só costurada. Não é simplesinho de fazer? Muito. Deixa eu ver como é que fica a costura atrás. Ó. Ó lá. Tem que ser... Eu fiz essa base bem pequenininha de amigurumi soft, com ponto baixíssimo, pra não ficar volume nenhum aqui atrás. Porque a ideia é qual que é? A gente vai colar aqui, ó. Ah, vai ser colado? É, vai ser colado. Tá. Se você quiser fazer mais rápido, você faz colado. E aí, mais um tempo, você pode costurar. Eu sempre prefiro a costura. Mas, lembrando que pode, de repente, ser uma peça que tem que fazer bastante. Sim. Né? Aí, aqui, ó. Deixei aqui prontinho também. É a bolinha, que é aquele que você assopra. Ah, tá. E aqui, eu fiz o seguinte, ó. Fiz uma base, que pode ser verdinha, pode ser branca. E eu fiz o crochê... Segura só um pouquinho, só pra gente conseguir mostrar. Vou segurar aqui. E mostrar aqui. Vamos ver. Então, agora, nós vamos pra outra parte, ó lá, ó. Isso. Vamos ver. Que é onde assopra, né? É, aqui eu fiz pontos baixos e correntinha, volto com pontos baixos. Uhum. Né? São 15... Isso, são 16 pontos baixos. Tá. E aí, aqui, você só vai fazer... Eu fiz, assim, anel mágico, aumento em todos os pontos. E aí, você volta em pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Por quê? Pra liberar essa alcinha aqui na frente. Veja que passei isso por dentro do anel mágico, tá vendo? Eu usei uma agulha grossona pra fazer isso. Porque assim já sai direto e fica mais bonitinho o acabamento. Certo. Eu só peguei esse fiozinho, ó. Só pra mostrar, ó, tá vendo? Passei aqui dentro do anel mágico. Não aperta demais o anel, só pra não ficar muito difícil. Ó, passei. Aí, eu amarro os dois. Né? Então, já fica pronto essa parte aqui. E aí, eu vou... Eu fiz, né? Anel mágico. Seis pontos baixos, aumento em todos os pontos. Depois, carreirinhas somente de pontos baixos, pegando na alcinha de trás. No total, são cinco carreiras. Tá. Aí, aqui, eu já tenho isso finalizado. Tá vendo que ficam essas alcinhas? Ah, sim, ó lá, ó. E por quê? Essa foi a... Que eu queria que ficasse bem pequenininho, né? Agora, você vem nas alcinhas, ó. Isso é um detalhe. É só pra você liberar as alcinhas. E aí, você vai fazer... Cinco correntinhas com o fio pelúcia branco, né? Dois, três, quatro, cinco. E volta na próxima alcinha com o ponto baixíssimo. Dá um efeito bem bonitinho. Você pode fazer chaveiro também, né? Com o dente de leão. Nossa, ótima ideia, chaveiro, hein? Três, quatro, cinco. Eu acho sempre bacana ter essas peças pequenininhas. Primeiro, você tem no seu catálogo de produtos, você tem peças com preço mais baixinho, né? Se a pessoa quer, às vezes, dar uma lembrancinha, não quer gastar tanto assim, você tem. Exatamente. E também, como eu falei, né? Você pode transformar isso num cartãozinho, num pingentinho. E a partir dessa peça, pode surgir uma encomenda. Exatamente. É uma ótima oportunidade mesmo. Ó, tá vendo? Vou fazendo as alcinhas. Eu só faço cinco correntinhas, ponto baixíssimo na próxima alcinha. Aí, eu fico... Olha aí como é que fica, Chico. Imagina você fazer uma peça e põe o seu cartãozinho de visita com a florzinha pendurada. Nossa. Fica bonitinho, né? Lindo. Mostra um cuidado com o seu cliente. Parece um algodãozinho lá. É, tá vendo? Aqui tem a folhinha, ela demora um pouquinho pra fazer, mas tem a receitinha. Só quero mostrar uma dica aqui, ó. É o seguinte. Vamos ver. Agora você vai fazer... É, só vou mostrar uma dica, né? Porque essa folhinha, ela demora um pouquinho, mas na verdade é assim. A folha, né? Você vai fazer as correntinhas... São duas folhas, né? São duas folhinhas. Se você volta em pontos baixos, a dica é... Você vai seguir, né? Ponto baixo, meio ponto, ponto alto, meio ponto alto. É só seguir a receita direitinho. Eu trouxe assim só pra mostrar que você vai dar a volta. Segura um pouquinho aí, lá. Segura só um pouquinho. Só tô mostrando que eu tô fazendo a folhinha, tá? Essa é a folha menor. Você vai dar a volta, tá vendo, ó? E vai continuar do outro lado. Ó lá. E aí você vai seguindo na sequência. Tá vendo, ó? Meio ponto. Ponto alto. E assim vai. Só o ponto alto duplo, ó. Uma, duas. E segue... E segue... A sequência. Tá? O picô, ó. Uma correntinha. E faz aqui. E vai seguindo a sequência que tá na receitinha, pra fazer direitinho. Isso aqui é só você fazer o trabalho com ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo, e assim por diante. Tá? E vai seguindo, ó. Fiz um lado, o outro lado é igual, né? Tô fazendo aqui o outro lado, ó. O picô, eu gosto de fazer com uma correntinha só. Pega aqui do lado, ó. Tá vendo? Ó lá. E sai com baixíssimo. Opa. Esfiou o filme. E aí eu venho aqui e finalizo. Pronto. E aí aqui só os arremates, né? Só cortar o fio, puxar a argolinha, esconder o fio. Certo. E pra finalizar, como eu falei, né? Você tá com um pouquinho de pressa? Cola tudo. Cola tudo. Cola quente mesmo. É, eu me rendi a cola quente. Não adianta. Ela realmente é... Opa, peraí. Facilita muito, né? Ela facilita. Facilita demais mesmo aqui. E aí... Todo esse trabalho. Você vê direitinho de que lado você vai colocar as partes, né? Deixei a beiradinha, ó. Nossa, a partir dessa ideia lá, a gente pode criar tanta coisa. Muita coisa. Várias flores. Várias, isso. Essa é a história das pétalas, ó. Tá vendo? Eu vou colando tudo, ó. Essa é a história das pétalas. É você... Você vai... Se você usar outro fio, se você fizer com ponto baixo... Já dá outro efeito. Você vai... Você vai criando, ó. Tá vendo? Mas como esse fio amigurumi... O pelúcia. O pelúcia dá um efeito, não? Ó, tá vendo? Mostra aqui pra essa câmera lá, ó. Olha o resultado final. Olha o efeito que dá, gente. Sensacional. E você viu que é rapidinho. Super fácil, né? Então, mesmo com o alfinete, você pode prender na peça e coloca o seu cartãozinho junto. Vai ficar muito lindo. Exatamente. O Elá, então vamos passar aí suas redes sociais, né? Nós vamos mostrar aqui no nosso vídeo, na tela, as redes sociais. Vou aproveitar e mostrar os outros trabalhos da Elá, que são amigurumis, são personagens tão encantadores que a Elá traz aqui pra gente. Obrigado, viu, Elá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Adoro, adoro vir aqui. Você sabe. A gente também adora. Você sempre aqui com a gente, viu? Obrigadão mesmo. Obrigada.